Eu queria chamar a sua atenção para uma homenagem a um dos grandes homens da história jurídica de Sergi. Desembargador aposentado Arthur Oscar de Oliveira Deda, conterrâneo Simão Diense, lançou a segunda edição do livro Histórias de Vários Tempos, Fatos e Pessoas. Na tela. O desembargador aposentado Arthur Oscar de Oliveira Deda recebeu autoridades e amigos. Na segunda edição, o livro reúne 80 crônicas divididas em cinco capítulos, várias histórias, outros fatos e pessoas, pessoas e fatos, viagens e matéria vária. Fatos e pessoas da nossa realidade, crônicas e até biografia. Mas eu tenho muito prazer em testemunhar a presença da TV Atalaia, do meu amigo Walter Franco, pessoa de minha admiração. Formado pela Faculdade de Direito de Sergipe, Arthur Deda foi promotor de justiça, juiz e desembargador. Também presidiu o Tribunal de Justiça de Sergipe e o Tribunal Regional Eleitoral. Ele ocupa a cadeira 28 da Academia Sergipana de Letras. É uma linha que o acadêmico Arthur Deda utiliza, das suas crônicas, muitas das quais se referem a um memorialismo extraordinário e que faz e abrilhanta toda a literatura sergipana. Falar de Deda é falar, acima de tudo, de otimismo, de dignidade, de coragem para viver, de entusiasmo de viver e de exemplo para quem vive. Um dos grandes nomes que o Judiciário Sergipano tem e também um dos grandes escritores de nossa terra. Prestigiá-lo é sempre uma alegria porque suas obras são, tanto as jurídicas quanto as suas histórias vividas, são sempre deliciosas e é sempre um prazer lê-lo. Ainda na obra, o escritor revela o amor e a admiração pela capital Aracaju. Aracaju era uma cidade pequena que eu conheci, terminando ali no Cotinho Guima, muito talvez para cá, e hoje expandiu-se. E é uma flor, ainda entrei a merda. Doutor Arthur Oscar de Oliveira Deda é simão de ence, foi promotor, juiz de direito e desembargador, presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe. As pessoas podem associar o nome e realmente tem uma associação, doutor Arthur Oscar de Oliveira Deda era tio do ex-governador Marcelo Deda.